Tens este de biotene que eu uso, preço acessível, isto é para pele normal mista, até seria bom para ti. Depois esfoliar a pele é importante para retirar excessos de células mortas, ficar com a pele mais lisinha, mais luminosa, este também é muito bom, normal para pele mista, não tem parabenos, 100% natural, com mel e damascos. Já experimentei um igual, mas era de outra marca. Também tenho este, da Garnier, faz um 3 em 1, limpa, esfolia e máscara também. Também é muito bom esta gama, desta gama também tenho, como tu podes ver, a água micelar, mate control, porque eu tenho pele oleosa. E o creme da mesma gama, até estou a precisar de comprar outro, este está quase a acabar. Todos os dias, tónico. Se usares isto, não precisas de tónico, isto já faz de tónico, é um 3 em 1, é água micelar, se não podes. Tenho este que comprei nas lojas CFOA. Chegas depois do gelo de limpeza e antes do creme hidratante. E já começas com uma rotina de rosto diária, todos os dias, de manhã e à noite. Os discos que eu utilizo para limpeza do rosto são estes, que eu compro aqui numa cadeia supermercado Lidl. Eu gosto muito porque são cozidos, são cozidos a toda a volta. Como vês, não se desfazem, botas o produto que queres aqui, esfregas, isto é ótimo e são super baratos. Até fui comprar agora. Podes usar também toalhitas dos maquilhantes, também comprei desta marca, para pele mista e oleosa. Para tirar a maquilhagem ao fim do dia, é fundamental tiras a maquilhagem ao fim do dia, nunca te deites com maquilhagem, porque isto estraga tudo. Também tenho estas da Nívia, são muito boas. Comprei estas no Jumbo, não sei se existe no país onde tu estás, ou da Grupo Oxão. Não fazes ideia, não sei se estavas no estrangeiro, não sei onde. Estas da Flor Mar também são muito boas. E agora vamos passar à maquilhagem propriamente dita. Antes disso, conta desmaquilhar, obviamente vais querer um desmaquilhante de olhos. Eu tenho este da Nívia, eu uso sempre os epifásicos, porque são mais, atuam melhor em mim, não me fazem herder os olhos. E eu tenho os olhos super sensíveis, estes tiram todo tipo de maquilhagem, inclusive a maquilhagem à prova d'água. Nos olhos o Rimmel e essas tretas todas. Tens este da marca, o comportamento de olhos, desmaquilhante de olhos da marca Ciano, que é aqui no Lidl. Tenho um aqui de Yves Rocher, que está praticamente a acabar, é igualzinho ao que tem na Sephora, o bifásico. É exatamente a mesma coisa, só o preço é que é diferente, aqui em Portugal é um euro mais barato. Mas faz a mesma coisa, não faz herder os olhos, é um espetáculo, pelo menos eu não tenho razão de queixa e eu tenho os olhos extremamente sensíveis. Tenho estas máscaras purificantes, são quatro, que eu comprei para experimentar. Cá está, como eu disse, eu tenho a pele oleosa e eu tenho que ter certos cuidados, porque senão a minha pele fica super brilhante e eu não quero isso. Relativamente a cuidados de rosto é isto, se tiveres dúvidas, fizeres mais explicações, só tens que me dizer. E eu explico. Agora vamos passar à parte da maquilhagem. E eu vou passar a parte da maquilhagem.